Olá, vamos falar sobre a criação de novos negócios? Você sabia que vários de nossos alunos do mestrado profissional em administração do desenvolvimento de negócios criaram novos empreendimentos ao longo de nosso curso? Alguns deles fizeram seus trabalhos de conclusão para a criação de novos negócios. Isso mesmo, a partir das disciplinas cursadas, do que aprenderam e da troca de experiências e ideias com os colegas do curso partiram para o desafio de estabelecerem seus próprios negócios, sejam eles inexistentes até então ou novos direcionamentos aos negócios que já vinham operando. Foi com a experiência que esses alunos tiveram em nosso curso que eles se sentiram encorajados a enfrentar os riscos inerentes do empreendedorismo. Porém, eles perceberam que havia uma metodologia e ferramentas para mitigarem os riscos e desenvolverem negócios inovadores que criariam valor para aqueles que seriam seus futuros clientes. Os novos negócios já criados pelos nossos alunos são de diversos setores, como construção civil, consultoria, cuidados com a saúde, negócios imobiliários, plataforma para conexão de startups e outros, inclusive uma luteria virtual. Foram alunos que identificaram oportunidades para redirecionarem suas carreiras para o empreendedorismo. Você já pensou nessa possibilidade para sua carreira? Nosso mestrado profissional pode te ajudar nisso.